Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Muop e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Galera, no vídeo de hoje, eu invadi algumas lives de Fortnite do YouTube mesmo e eu comentei e tentei trocar ideia com a galera que tava fazendo um live. Umas lives bem aleatórias, com pouca gente e tudo mais. E mano, as reações, tipo, da galera foi fenomenal, cara. Ver o carinho que a galera tem por mim no YouTube é... mano, é imenso, velho. Então, até fiz umas duas coisas pessoal aí pra eles ficarem mais felizes ainda. A galera até se emocionou aí. Então galera, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar o like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos e coloque nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, meu parça. Eu sei que vocês estão loucos pra ver a reação da galera ao saber que o Muop invadiu sua live, meu parça. E outra coisa, pessoal, se você não me apoiou na loja, Muop 200 caminha a tag, meu parça. E participe do meu projeto pra você ganhar 100 reais em gift card ou boleto. Depende da sua plataforma, eu vou te dar 100 reais pra você gastar no Fortnite. Você pode comprar V-Punks, pode comprar Salve o Mundo, pode fazer o que você quiser. Galera, eu nunca fiz isso, ó. Mas, ó, tô aqui no Twitter do Dogas Lopes e eu vou dar ao vivo pra ele aqui pra vocês, ó. Um gift card de 100 reais de Xbox, só por ele estar me apoiando, ó. Ele fez um negócio criativo aqui, mano. E eu acho que isso foi muito difícil, véi. Ele tocou a música do Marshmallow, véi. Ih, até travou aqui. E no final, ele colocou minha tag na parede. Muop 200k. Douglas, você vai levar 100 reais em gift card de Xbox pra casa, beleza? É fácil, galera. É só mandar em minhas redes sociais, tanto no Insta, RxMOP, ou no Twitter, RxMOP, me apoiando. Se você for escolhido, eu te dou 100 reais no mesmo dia, meu parceiro. Então participe, não perca essa chance. Valeu? Beleza? Já tô aqui na live do MKXJosé. É uma live gravada, né? Porque eu invadi, foi tudo ontem, né? Para eu ficar tão bagunçado, eu invadi ontem uma... Um monte de live, um monte de live, um monte de live. E agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado, como foi. Ó, beleza. Essa hora, eu não tinha mandado mensagem ainda. O chat dele tava parado. Caraca, o cara tá... Matou. Ó, os meninos fez bastante kill. Comentei, acabei de comentar no chat dele, galera. Comentei em duas mãozinhas assim, ó. Vamos ver se ele vai ver. Mentira. 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 O M.O.P. com... Não, 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 não. O quê? O quê? Não, mentira que é o M.O.P. na live? Mentira, mano. Mentira, 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 mentira. Mentira, mentira, mano. Mentira. Eu... Não. Mentira, mentira, mentira. Não é possível, velho. Não, não é possível, velho. Não, não é possível. Agora o chat começou a floodar meu nome ali. Como assim, velho? Caraca, mano. M.O.P. na live, mano. Caraca, mano. Seja muito bem-vindo, M.O.P. Muito obrigado mesmo por comparecer à live, mano. Sério. Tamo junto, pô. Que isso, cara? Mano, como assim, velho? Mano, te amo, M.O.P., velho. Caraca, mano. Que foda, velho. M.O.P., 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 M.O.P. M.O.P., 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 M.O.P. Aí, galera, olha o que eu fiz, galera. Fica vendo. Salve, Arthur. Seja bem-vindo. Caraca, mano. Mano, M.O.P. na minha live, mano. Isso é algo inexplicável. Caraca, mané. Caraca, mano. Que top, velho. Caraca, mano. Tira a camiseta aí. Se tá ao vivo, rapaz, se tá ao vivo. Eu falei, tira a camiseta se você tá ao vivo. Nem ferrana. Tira a camiseta. Que dizer o que eu fiz. Tamo junto, pô. Trollei ele, mano. Tadinho, mano. Tira a camiseta se você tá ao vivo. Mano, eu sou muito troll, velho. Tadinho, cara. Você me arrela, mano. Incrível, velho. Incrível, velho. Aí galera, depois de uma meia hora Mais ou menos Eu voltei pra live dele e fiz uma surpresa Pra ele, vamos esperar aqui agora Não lembro que hora que foi, acho que foi por aqui Aí galera, acabei de fazer uma doação De 50 reais pra ele Vamos ver A reação dele agora Ó Mentira, mano Mentira Ah não, mano Não é possível, mano Muito obrigado, Mop Muito obrigado pelo donation, cara Boa sorte com o canal, mano Tamo junto, é nóis, Mop Muito obrigado mesmo, velho Muito obrigado mesmo, mano Caraca, velho Mano, que foda, velho O cara nem tava esperando nada Mano Caraca, mano Meu Deus Eu não vou conseguir jogar mais É muita emoção pra um dia só, velho Muito obrigado mesmo, Mop Agradeço de coração, velho Não só por você tá comparecendo aqui na live Mas por todos os dias tá fazendo vídeos fodas Como você faz Loco, mano Meu Deus Lógico, mano Valeu, velho Tava eu e um amigo meu chamado Billy Que tem canal também Muito obrigado mesmo Tamo junto, velho É nóis Então galera, agora vamos pra outra live aqui Que é a live do AF Gamers Brasil Bora Faz live de 9 horas hoje Pô Cê tá doido Cê tá doido Deixa eu passar pra frente Acabei de mandar mensagem Mandei dois Não, passarão Dois roxinhos com a mão assim, ó Vamos ver se ele vai ver O caceta, moleque Olha que isso, jovem Caralho, vem na live Ô, viado Que isso, jovem Mano, vai na live Moleque, o muop comentou, viado WTF, viado Muop, é, viado É o quê? Muop Caô, viado Olha lá, mano Que isso, jovem Que isso, jovem Mano, olha lá Que isso, cara O cara não tá esperando nada, velho Olha lá, olha lá Qual é, viado Faz isso não, mano Caralho, não faz isso não Não é possível Pera aí, deixa eu ver certinho Aqui já Mano, pera aí Não é possível Vou ver certinho aqui Eu falei, beleza, mano Ficaram duvidando se era eu mesmo, galera Mano Não é possível, velho Beleza, mano E aí, mano Beleza Falei um beleza, mano Tô suando, viado Calma aí, mano Cadê meu controle do ar? Vou até ligar o ar, velho Tô suando Vou até ligar o ar Tô tremendo, viado É, viado Caramba Caralho, viado Cê tá doido, mano Cê tá doido Mano, você me deixou paralisado Eu não tô conseguindo fazer nada, mano Não é possível Aí doei 10 reais pra ele falando Sou eu, mano Caraca, ainda Mano, não é possível Mano, ainda doou 10 reais Que isso, cara Ele tá parado no jogo, galera Ele tá... Ele tá... Nossa, mano Que isso, jovem Muito humilde, meu amigo Pelo amor de Deus 10 reais aqui agora Ele comentou Nossa, mano Que isso Muito humilde, meu amigo Pelo amor de Deus Boa live, mano Sucesso pra tu Eu falei Carregar um pouquinho Caô, caô Deixa eu ver Acho que eu fiz mais uma surpresinha pra ele aqui mais pra frente Eu esperei ele morrer Ele morrer pra eu mandar pra ele uma doação Acho que de 50 reais, se não me engano Foi Vamos ver a reação dele agora na doação Mano, eu tô... Mano, eu parei Na hora que eu vi Olha isso, mano Caralho, eu preciso 50 contas, minha Ah, não, minha Mano Nunca desiste seus sonhos, mano Se é teu sonho, só vai É isso aí, mano É isso que eu falo, mano É... Tem muita gente que desiste, cara Dos sonhos, mano No começo, mano A gente nunca desistiu O canal composto por 3 pessoas Eu, meu irmão e meu... Caramba, velho A gente sempre... O meu amigo O meu amigo e meu irmão Sempre falou pra eu criar o canal Só que eu nunca quis, tá ligado? Criar sozinho É foda, mano A gente teve um dia Que eles pegaram e falaram Pô, bora criar os 3 juntos, mano Nossa, maneira Diferente, né? A gente só foi, mano Até hoje aí A gente tá forte, firme e forte Fazendo 2 lives aí por dia Tendo vídeo também, mano Caramba, é uma final level É... Um monte de gente no mesmo canal E vai postando vídeo todo dia Que da hora, galera E agora vamos para uma live Do Pedro017 Que... Mano, ele ficou bem emocionado, galera Então... Quero só ver o que vai dar, meu parça Beleza, galera Vamos lá Já tô aqui na live dele Não lembro se eu já mandei mensagem Acho que eu não mandei mensagem ainda Ah, acabei de mandar mensagem Dois rostinhos de novo Mupi Oi, Mupi Tudo bem? Ah, o Mupi é grande, cara O Mupi é humilde Ele fala Mupi Tá na minha live, o Mupi aí, cara Ai, galera que tá jogando com ele Se for... Caramba, que balinha, Sniper Os gajos tão achando que foi invasão Não sei o que que é isso O que que é invasão? Cara, o Mupi tá na minha live, velho Que lindo, cara Gostei, mano Que isso, velho Esse é mais velho que os outros, né Guys, o Mupi tá na minha live, velho Que top, mano Mupi, você não é muito bem-vindo, cara Fica à vontade no chat Humilde O chat é seu Que isso Esse modo Sniper é divertido, né, velho Fica pulando, dando só tiro Usaram a fenda Vou até tirar print, humilde Cadê? Eu não mandei mais mensagem, meu? Mandei dois carinhas de óculos agora É da hora, mano Fica à vontade, tá, cara? O canal é seu, mano Ah, o chat é seu aí O canal é seu, cara Fica à vontade Quem foi escrito digita uma Vamos ver se alguém vai digitar uma ali Eu não lembro o que as pessoas tinham na live dele nessa hora Acho que foi umas 20 ou 30, eu não lembro O pessoal tá digitando um lá, ó Cadê? Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer uma doação pra ele Vamos ver a reação dele, hein Aê Tá mó feliz, mano Humilde demais, mano Essa galera é gente boa, velho Meu Deus, o Mupa tá no meu canal, velho Ô, cara, ô, no vídeo, velho Pode Ô, o Mupa é bonito, né, velho? Olha aqui, mano Mupa é bonita Eu sou homem, mas o cara é bonitão, velho Humilde Eu sou homem, mas o cara é bonitão Aí, galera, ele... Só de você tá na minha live, velho Ele começou a ficar bem emocionado, velho Ele ficou bem emocionado agora, velho Caramba, mano Tadinho, velho A galera gosta, mano De um carinha assim, velho Tipo, ser notado e tal Que chat travou pra mim Eu sou tão pequenininho, cara E geralmente... E Deus tá me abençoando Que do nada Vem uns caras grandes Na minha live Os caras só de falar... Só mandam assim, oi, velho No chat eu fico... Eu forco, velho Da hora, mano Que da hora, velho É, galera Fazer live é complicado, galera Às vezes o pessoal fica 8 horas Fazendo live E não entra grana, não Não entra dinheiro, não Então o pessoal fica feliz mesmo, mano Quando é anotado, tá ligado? Tá bom Agora vou dar pra ele 50 reais, mano Só vamos Tamo junto, mano Sucesso pra tu, cara Mandei 50 reais pra ele Que da hora, mano Que da hora, mano Da hora, mano Ficou bem feliz mesmo, velho A música Da hora, ô... Alerta A gente é boa demais Que isso, ô... Pedro, tamo junto A galera do chat A galera do chat tá curtindo também Todo mundo dando forças pra ele aí, velho É que o chat tá parado pra mim Ele tá tentando me ajudar Tipo, de alguma forma, tá ligado? Então ele fica divulgando o meu canal, entendeu? Humilde demais Ele tem quase 500 500k de inscritos, cara É gigante aqui na plataforma Que da hora, mano Às vezes o cara pega 20, 30 pessoas na live Faz live feliz Pega 100, faz live feliz Tipo, não importa, mano Ele sempre vai fazer live feliz, velho Isso é da hora Obrigado, gente Obrigado Beleza, agora Galera Vamos tentar fazer ao vivo agora aqui com vocês Eu vou invadir a live de alguém aqui Tá, vou dar uma olhadinha aqui agora E vai tá ao vivo Eu vou comentar aqui com vocês E vamos ver aí a reação da galera Então, galera, vamos lá Acabei de achar a live de um amigo meu Antigo Antigo Já não tô trocando tanta ideia com ele Ele tem... Porque, não sei Não tá batendo os horários Ele faz live de manhã, faça a noite Mas, mano, faz muito tempo que eu não troco ideia com ele Vou perguntar... Vou mandar mensagem aqui no chat, vai Vou perguntar pra ele uma coisa Deixa eu perguntar assim Eu perguntei pra ele se ele já cadastrou pra receber estrelas Que eu quero dar uma de estrelas pra ele Porque se eu falar com ele só ele não vai ficar tão feliz assim Vamos ver Vamos ver se ele vai me responder Olha o Murilão aí Você já cadastrou pra receber as estrelinhas? Já... É... Já Só que tem aquele bagulho de um mês lá, né, Murilão? Ah, tá Deixa eu comprar Vou comprar estrelas pra ele, ó Vou comprar uma estrelas pra ele Beleza, galera Acabei de comprar duas mil e duzentos e oitenta estrelas Isso aí é cem reais E eu vou doar pra ele aqui, ó Cem reais estrelas É duas vezes, ó Uma você não idealizou É uma OP mesmo? É mentira, né? Não, pô Como é que dá estrelas aqui, velho? Pera aí É amigo meu, pô Vou mandar pra ele Tá, ele é parecido Muito obrigado Eu vou jogar normal mesmo, rapaz Muito ruim, tá sendo carregado Tá bom, Brenão Beleza, mano Mandei pra ele as estrelas Vamos ver o que ele vai achar agora Vamos ver Mandei duas mil e trezentas estrelas Ele nunca vai pensar que eu vou mandar estrelas pra ele Nunca vai Vamos ver o que ele vai achar Mandei duas mil e trezentas estrelas Não paga no jantar Só entra Só isso Mandei mais estrelinhas pra ele Vamos ver O que ele vai falar agora Estrelinhas Vou, né Comprar um processador decente Uma memória boa Ai, eu rio pelas Como é que fala? Duzentas mil estrelinhas Ai, nós Eu ganho uma grana aqui, mano Ganhei umas Mais duas mil Duzentas e cinquenta estrelinhas Mano, muito obrigado, velho Coração mesmo, mano Não tem nem o que falar Isso é demais, tá ligado Tá ligado, né Já chega aqui, mano Muito bom Tá ligado, né Dá umas fotinhas depois, mano Tá se vendendo por fotos, mano É isso, viado Coração, muito obrigado Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu fiz a surpresinha pra galera aí Que tá fazendo um live aí Correndo atrás de E a conteúdo pra vocês aí É muito importante, galera Tem que valorizar Porque é complicado É complicado crescer nessa área Mas, gente Pegar pessoas assim No meio do nada E fazer doações pra galera Trocar ideia com o pessoal O pessoal fica muito feliz E eu também fico feliz Isso que é muito bom De verdade Muito bom, de verdade Então, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Abraço do Mopê Fui!